Bom dia gente! Beleza? Boa tarde, boa noite, sei lá eu quando vocês vão ver isso. Vocês devem estar vendo a gente balançar. Quem está balançando? A gente está no meio de um meu TM, aqui em Catacofanize, que é um paraíso sem internet. A gente está gravando um vídeo curto para falar que a gente não está conseguindo postar esse vídeo. Porque não tem internet de jeito ou maneira, ontem ficou o dia inteiro e nada. Faz dias que eu estou tentando postar esse vídeo. Gente, olha a situação. A internet está uma carroça de lerda, 150kbps, kilobytes por segundo de upload. Sendo que o vídeo que eu quero subir tem 15GB, faz 3 dias que eu estou tentando subir. E acho que não sei se eu vou conseguir, entendeu? Esse é o vídeo aqui, está em 35%. Ontem eu acordei 6 horas da manhã para começar. E ele subiu 30%, hoje eu acordei 6 e meia e ele foi 2%. E acho que talvez ele saia amanhã, porque a gente também está preso no meu TM. Tem muito vento para a gente velejar e ir para um lugar com sinal. Olha a situação aqui, a gente nem conseguiu gravar aqui fora. Ninguém dormiu. Balançamos. Vamos ficar por aqui. Exato. Então a gente está mandando esse vídeo para falar que já já ele sai. O bloqueio aconteceu no último vídeo, a gente estava louco para repostar. Para quem perguntou, o vídeo foi bloqueado por uma questão de política de segurança infantil. Porque esse vídeo tem a minha sobrinha. E aí eles ficam mais rígidos. Quando eu falo que eu não sou youtuber, eu estou falando. Talvez eu devesse ter colocado, e dessa vez eu coloquei que é um conteúdo para criança. Eu devo ter colocado que não era, porque eu sempre coloco que não é. E enfim, então vamos ver se dessa vez vai. Mas olha, vou falar que está um desafio. Enfim, então a gente não vai conseguir postar no domingo. Os cabelinhos estão todos voando aqui por causa do meu TM. Mas, daqui a pouco volta. As coisas voltam ao normal. E em breve. E aí a gente aproveita para agradecer todas as mensagens carinhosas que a gente recebeu. Eu vou responder cada uma delas. Muito, muito obrigada, gente. Vocês são demais. Um beijo, gente. Até mais. Boa semana, bom domingo. Acho que logo menos a gente consegue postar esse vídeo.